Música Boa noite, bem-vindo João. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Nós temos noção do quão é assim rápido, tu estás aqui, alguém está a soltar um banco, portanto eu sei o quanto é importante tu estás aqui, porque... Mas isso tem alguma relação direta de mim a soltar um banco. Não, porque se estás a soltar um banco tu tens que reportar. Eu sou filho de jornalista, eu tenho a noção de quão os factos são importantes para vocês. Pode alguém ficar com a ideia que eu tenho uma quadrilha, mas não tenho, não tenho, não sou jornalista. Não, não, é mesmo para reportar os factos. E já agora, qual é o melhor sítio para se cozer um ovo? O melhor sítio para se cozer um ovo é na minha cozinha, certamente, numa... Tu não vais acreditar, mas houve uma altura que fazia parte da minha dieta comer ovos cozidos e eu fazia assim numa daquelas coisinhas pequeninas, cafeteira de café, onde cabem dois. Esperava ali dez minutos e se eram os ovos cozidos era assim que os comia. Direto, não é? Exatamente. Pronto, mas o melhor sítio para se cozer ovos é no Kosovo. Pois, na verdade, tem alguma lógica, não é? Conta-nos, como é que é ser jornalista, locutor da LAC e diretor do Expansão? São ambos órgãos privados, mas há possibilidade de conflito de interesses? Como é que isso funciona? Só funciona apostado? Não, eu na verdade, como é que eu ia dizer, eu na LAC tenho um espaço, espaço das seis às dez, não faço parte da pauta de jornalistas, não é? Ok. Tenho um espaço das seis às dez já há, vai fazer 13 anos, não é? 13 anos. Desde 2009. Exatamente. E quando o Expansão me convidou para assumir a direção do jornal, eu falei, obviamente, a quem me convidou e até está aqui uma das pessoas que me convidou, o administrador, que me, eu coloquei a questão, sim, vamos olhar para isso, mas eu vou manter o espaço na LAC. Da mesma maneira que falei com a diretora Luísa Fansoni e disse-lhe exatamente isto, diretor, eu fui convidado para a suspensão, mas quero manter aqui o espaço, mas vou ser diretor de suspensão e foi por esse entendimento que as coisas se entenderam. Se não tinhas-te mandido só na LAC? Não sei, sabes, isso, como é que eu quero dizer, se andasse para trás, calhar nem era jornalista, sei lá. Tem tantos que eu estou a dizer. Ok. Já passou. Já está feito. Já está feito. Foi assim que fizemos e, obviamente, que me custa muito as horas de sono, como deves calcular, porque o meu espaço é às seis da manhã. Mas vocês, jornalistas, também não dormem. Essa conversa de horas de sono, come on. Vocês não dormem? Sim. Sim. Se isso for durante uma semana, é como a outra. Se for durante um mês, começa a pesar. Se for durante dois anos e meio, que é o que eu tenho agora de estar nos dois lados, às vezes nós precisamos disso. Mas eu fiz uma série de mudanças na minha vida para poder também responder fisicamente a este desafio. Uau, muito bom. Porque também é físico, não é só intelectual, também é físico. Mas eu estive a ver, tu também já passaste pela revista Vida, do País. Sim. Sete dias. Teve sete dias. Sete dias, que ainda hoje existem em Portugal. Tu trabalhaste na gente. Trabalhei na nova gente. Daqui a um bocado, vamos descobrir que eras empregado da Xé na caras. Não. Eu saí, eu saí da nova... Colega. Eu saí da nova gente, estava a Xé a nascer. Porque eu saí da nova gente em 88. Vê lá. Ok. Eu saí da nova gente em 88. 88, saí da nova gente, porque eu entro no jornalismo através, exatamente, do grupo Impala, que tem esses projetos todos. Porquê? Porque era a dois passos da minha casa. Eu estava no terceiro ano da faculdade, o dinheiro não abundava e tinha que fazer qualquer coisa. As pessoas diziam que eu tinha jeito para escrever. Então, deixa-me lá ir àqueles, que era ali já lá na esquina, pertíssimo de casa. Mesmo, era a pé, era pertíssimo, era a três, quatro minutos de casa. E fui lá. Eles estavam a lançar uma revista de música, chamava-se Clip. Eu já estava, enfim, entusiasmado com a música, gostava de música. E entrei através da Clip. Quem me convidou, nunca mais vou esquecer, Palmadeira, que já não é vivo. E depois faço o trajeto lá dentro, não é? Faço a Clip. A seguir, vou lançar a revista TV Sete Dias. O Jacques convidou-me. O Jacques Rodrigues, que é um empresário ainda hoje, ainda existe. Em Palmas está muito mal, mas ainda existe em Portugal. Convidou-me para fazer a TV Sete Dias, que é uma revista que ainda existe. Eu comecei a fazer. Estou-te a falar de 87, mais ou menos, 88. Depois, houve uma resia na revista Nova Gente e a minha editora, Fernanda Dias, disse-me agora vais para a Nova Gente. Porquê? Porque eu fazia texto e fotos. Ou seja, eu era autónomo, eu entregava os meus trabalhos autónomos. E porquê que era autónomo? Porque era a maneira de não ter que cumprir horários porque estava na faculdade. Entende? Ok, tinhas de fazer tudo. Fazia tudo, entregava os trabalhos e por aí fora. E vou para a Nova Gente. Aí durei muito pouco tempo e depois saio para o século. Uma pessoa que eu conheci na Nova Gente, o Carlos Vargas, vai para a diretora de Junto do Século. Vai o Albarrão para diretor. Quando o Grupo Espírito Santo fica com o século. O Drama. O Drama, exatamente. Trabalhei com ele. Percebi exatamente o que era o Albarrão. Mas quem mandava no jornal não era o Albarrão, era o Carlos Vargas. E ele, eu estava, ele conheceu através da Nova Gente. E ele levou-me para sub-editor da política na altura. E foi para aí que fui. Tu eras bué puto e já estavas em cargos de direção. É verdade. Ele deu uma primeira chefia. Ele deu uma primeira chefia, foi essa. E desde aí até à frente, normalmente fui sempre chefe. Ou chefe de redação, ou editor, ou diretor. Sempre foi, tive esses cargos. Tu já, portanto, já trabalhaste com, trabalhas com finanças, desporto, cor-de-rosa. O que é que tu gostas mais? De economia é aquilo que faço, não é? Essa é a minha vertente. A única vez que fui empresário na vida, tinha uma revista ligada ao setor de economia. Uma revista chamada Hiper Super. Era minha mesmo. Fui empresário. Era economia. Ou seja, o desporto. Obviamente que o desporto dá algum mediatismo, não é? Sim. Eu já fiz, eu fazia desporto e fiz desporto ainda em Portugal. Trabalhei no Seminário Desportivo, fui colaborador do Record. Trabalhei na secção do Desporto Expresso com o João Carido Manha. Fazia parte da equipa do João Carido Manha. Mas sempre era uma coisa assim, como é que eu te vou dizer? Era um hobby. Um hobby que eu gostava de desporto, gostava de ir ao futebol, gostava dessas coisas. Porque aquilo onde eu acho que fiz sempre a minha carreira foi na política e na economia. Que era aí que eu me sentia mais à vontade. Boa, boa. Na qualidade de jornalista, como é que analisas a posição da TPA, da Rádio Nacional e do Jornal de Angola, órgãos públicos, em não dar o devido espaço da antena à UNITA ou a qualquer outro partido da oposição? Estás me arranjando chatices, não é? É mesmo na qualidade de cidadão, para eles perceberem que é o cidadão que está aqui a falar, não é o diretor. Olha, deixa-me dizer-te, obviamente cada um sabe de si, mas há uma coisa que é evidente. O jornalismo, quando se torna caixa de ressonância, deixa de ser jornalismo, passa a ser propaganda, não é? E eu penso que, infelizmente, é assim que temos os nossos órgãos públicos. A propaganda não há contraditório, não há, como é que eu ia dizer, ainda ontem, ontem domingo, aquela manchete do Jornal de Angola choca-nos, não é? Como nos choca outras coisas que temos visto, como nos choca no meio desta confusão toda do Tribunal Constitucional, independentemente da razão, e eu não vou discutir os pronósticos dos jurídicos, porque entendo que os juízes até podem ter razão, não ouvir os envolvidos, meu Deus, isto é naturalmente. Mas é isto que eu te digo, é, quando o jornalismo perde o contraditório, quando, deixa de ser jornalismo, passa a ser propaganda, infelizmente é nesse tempo que estamos. E perante uma ameaça ou uma tentativa de coação sobre expansão, em relação a qualquer assunto político, como é que seria o teu posicionamento? Qual seria o teu posicionamento? Olha, eu acho que nós, que nós, no expansão, dividimos bem as coisas. Nós temos, nós temos um dono, um, enfim, um empresário, um acionista, que não faz pressão sobre a equipa. Ok. Eu, como diretor de expansão, falo com ele, meses a meses, não é? Ok. Temos um administrador, que representa, obviamente, o capital e que faz a gestão, que sempre definiu muito claramente o que é responsabilidade editorial e o que é responsabilidade comercial, porque, num órgão privado, a maior pressão não é política, é comercial, como deves calcular, que é preciso rentabilizar o negócio, não é? Preciso que as pessoas paguem. Mas o administrador divide muito bem isso. E eu penso que toda a casa absorveu essa ideia. Eu posso dar um exemplo de algo que nos aconteceu. Nós vendemos uma dupla página de publicidade a um operador de televisão, a um operador de telemóveis, vendemos uma dupla página, que era as páginas centrais do jornal, e nesse mesmo jornal, a manchete do jornal era que aquela empresa não ia entrar em Angola. E isto foi discutido com a administração e o que o administrador me disse e que a administração me disse é o trabalho comercial, eles venderam a dupla página, o trabalho editorial é teu. Nós tínhamos razão, nunca entraram no mercado angolano, mas nós faturámos aquela dupla página. Nice, nice, nice. Eu penso que isto é capaz de ter alguma... É, eu acho que faz sentido. O Expansão foi o primeiro jornal a anunciar o escândalo dos estagiários. Sim. Ou pelo menos o que eu vi foi manchete. Como é que o BNA deixa uma empresa dessa estar tão à vontade no mercado nacional? Pois também não sei. Eu estou de acordo com... Pois também não sei. E vou-te dizer que o BNA só reage... Porque vossa causa... Só reage porque nós, e isto é importante dizer, nós fizemos um pedido de esclarecimento ao BNA numa quinta-feira, numa quinta-feira, e na quarta-feira seguinte o BNA saiu... Não sei se foi por nossa causa, mas manifestou-se, não nos respondeu diretamente... Disse que ia fazer um comunicado e fez. Mas isso, o Expansão, tem contribuído para muitas coisas, destas coisas, com esta pressão. Que é suposto ser assim, o trabalho do jornalista, não é? Tipo, o quarto poder é exercer poder sobre... Não, e o nosso papel, o nosso papel não é... Como já te disse, quando a gente se torna a caixa da ressonância, quando a gente não questiona, estamos a fazer propaganda. Eu nunca trabalhei em comunicação, nunca fui diretor de comunicação, nem diretor... Nunca tive essa profissão, nunca quis, convidaram-me muitas vezes ao longo da carreira, mas nunca quis. Eu sempre quis fazer jornalismo contraditório, perguntar ao outro... Desculpa lá, e porquê que estão a dizer isto de ti? Ok. E eu acho, nesse aspecto, o Expansão hoje tem um trabalho importantíssimo. Por exemplo, hoje os deputados já recebem através do Sistema Central de Finanças, do Ministério das Finanças. Mas antes da gente fazer aquelas manchetes chatas... Não. Não, recebiam à parte, recebiam o orçamento todo, recebiam e tal... Como é que dizer, nós contribuímos, na verdade, para que muitas coisas vão andando e que se vão funcionando. E isso, nesse sentido, é o nosso trabalho. Maravilha. É que eu fico com a perceção, e precisamente por causa desta situação da passividade do BNA, O BNA, portanto, vê um player atuar, não diz nada, porque eles dizem assim, se nós vimos, eles veem. Não diz nada, e de repente vocês chamam a atenção, e eles dizem, peraí, isso é legal. O que é que me parece? Parece o Presidente, quando isonera, e depois nomeia, e depois isonera, e depois nomeia, e depois ninguém justifica. O homem fez porcaria, agora é governador, e ninguém diz nada. A minha pergunta é, o BNA tem a mesma imunidade que tem o PR? Não sabes o que é isso? Eu acho, eu acho que, pelo menos em termos legislativos, o próximo, o próximo governador do BNA terá, terá... Mais responsável, vai ser responsável, vai! É preciso dizer que o facto de ele não poder ser demitido pelo poder político, lhe vai dar uma autonomia enorme. Esta é que é a verdade. Ou seja, ele tem que ser aceito pelo poder político, ou seja, tem que ser nomeado pelo Presidente da República e aprovado pela Assembleia Nacional. Mas desde o momento em que ele entra, ele pode nomear os seus administradores, e só perde o lugar se morrer, se fizer uma grande falcatrua, só por essas questões. Ou seja, não pode ser demitido por... Mas sem o mandato. Não pode sair a meio do mandato, se assim pudermos dizer. E isto, obviamente, que vai dar ao BNA. Mas é assim em todo o mundo, e já devia ser assim aqui. Sim, mas em todo o mundo também. Mas também este BNA aqui. É estranho. Eu posso dizer, o mais estranho que fiz do BNA, e isto foi o mais estranho, não é? Nós, aqui nas nossas coisas, chegámos à conclusão, sabes que o país tem reservas líquidas, tem as suas reservas. Sim. O que é que faz essas reservas? Entrega alguém para gerir, ou aplica em fundos, para o dinheiro não estar parado. Então, o nosso BNA, não este governador, o anterior, assinou um papel com a GEMCorp, em que a GEMCorp geria aquele dinheiro, e o nosso dinheiro estava a ser gerido, mas nesse contrato estava escrito que a GEMCorp não tinha que dizer onde é que estava a investir o dinheiro. Podíamos estar a... Em armas, em tudo o que quisestes, ou seja, e nós fomos atrás dessa reportagem, e fomos falar com a atual administração do BNA, e a atual administração confirmou exatamente estes fatos, e a gente perguntou várias vezes, mas afinal onde é que está o nosso dinheiro? Pois a gente não sabe. Peraí, 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 peraí. Eu nunca vi uma pessoa tão excitada por ter sido roubada, sou eu. Não, mas eles não foram roubados. Não, a questão é... O dinheiro está à sua responsabilidade, está a ser gerido por aquela entidade, mas aquela entidade não sabe, mas aquela entidade não tem a obrigação de dizer ao BNA onde é que está a investir o dinheiro. Quando chegar ao fim do contrato devolve o dinheiro mais o juro que estava programado. E mais nada. E mais nada, é um pouco assim. Isto aconteceu, foi manchete de expansão. E já agora, como é que se limpa o interior de um vulcão? É, pois não sei, pois não sei. Com lava, tudo. Há bocado que começaste a introduzir isto ao assunto. Como é que um cidadão, qual é a perceção que um cidadão, com que perceção um cidadão fica quando um tribunal constitucional aprova em 2019 um comício ou um congresso para eleger alguém e um ano antes das eleições, coincidência mínimo, anula a própria aprovação? A nível de cidadania, como é que nós nos... nós angolanos a vermos o nosso tribunal com esse comportamento? O que é que tu achas que nós... com que ideia que nós ficamos? Olha, eu não sei o que é que a ideia de cada um tem. Eu vou-te dizer a minha, não é? Há dois aspectos que nós temos que olhar para isto. Também é importante dizer, e isto eu tenho que dizer, se um cidadão que se candidata à liderança de um partido, que sabe que não tem as condições, insiste e esconde essas condições, também agora não se pode queixar. Esta, para mim, é a primeira coisa. Agora, voltar atrás e anular uma decisão de dois anos com todas as consequências, também não me parece muito correto. Não me parece muito correto. Agora, havia, como é que eu ia dizer, havia matéria de acordo com aquilo que a gente conhece. Agora, se a gente vai começar a anular as decisões todas de há dois anos atrás e três anos que não tinham matéria, vai ser muito complicado, não é? Como é que eu ia dizer, nesse sentido, parece-me que, enfim, eu estou dividido relativamente a essa matéria. Como é que eu ia dizer? Mas o mais importante, aquilo que a gente tem que dizer, é porquê que quatro juízes não foram. Eu vou-te dar um exemplo. São onze juízes, são 33 milhões de angolanos. Cada um deles representa 300 mil angolanos. Eu sei lá se o meu votou ou se faltou. Se calhar eu não votei naquilo. O meu faltou ou não? Não é. E eu vou-te dizer, os juízes, os quatro juízes que faltaram, tenho a obrigação de explicar a todos. De dizer, a gente não foi por isto. Não me venham falar em distanciamento físico, porque hoje todas as reuniões se fazem com o Zoom, com a internet, com videoconferência. Isto é que verdadeiramente me preocupa. Preocupa-me dentro daquilo que, para onde é que o país está a caminhar. Quando os mais altos representantes de nós, que é o Tribunal Constitucional... Quantas decisões tem o Tribunal Constitucional por ano? Pois, algumas, poucas. Há uma vez decidiu tão importante como este? Pois, pois. Onde é que estavam estes quatro? Férias. Judiciais. Entendes o que eu quero dizer? Entendo. Eu fico preocupado quando a gente montou uma estrutura de poder em que as pessoas têm medo de ir aos sítios. Como é que eu quero dizer? Só pode ser por isso, não pode ser por outra questão. Porque as pessoas, como é que eu quero dizer? Onde é que estavam estes quatro? E parece que ninguém está a olhar para isto. Estes quatro, desde o Azuma, ou dão uma justificação como deve ser ou têm que sair. Ou vaso, não é? Não, não tem outra solução. Não, não tem outra solução. E tu repara. Então, imagina-me a mim, diretor do jornal Expansão. Nós temos esta semana uma manchete, uma daquelas manchetes que dá uma volta, que vai criar enormes problemas. Pois, eu meto-me e digo aqui à minha equipa... Aguentem. Ah, pá, eu vou... Estou doente. Dói-me aqui o pé. Este pé aqui está-me doentante e saio. Há hora que é preciso decidir igual a manchete. Não, não pode ser. Não pode ser. Eu, este aspecto, independentemente da decisão, eu acho que este aspecto é muito mais importante do que a decisão, porque eu acho que a decisão, se a gente ler o Acórdão e o Li, porque eu gosto de ler essas coisas, tem duas versões, não é? Exatamente. E eu, como não sou jurista, acho que uma e outra estão bem suportadas. Ok. Pronto, quer quem votou a favor, quer quem votou contra. Agora, os que não foram, a mim é que me... Não, não pode ser. Não pode ser. Da minha parte, enquanto cidadão, isso preocupa-me. A mim custa-me nós termos chegado aqui, porque quando tu olhas para os quatro juízes que faltaram, eu olho para o Aragão que tirou o pé antes do tempo e depois olho também para a decisão de 2019. É assim, eu estudei direito. Não se nota, mas eu estudei direito. E na teoria, eu nunca exercei essa porcaria aqui. Aliás, em todo o mundo, acho que não tem o sangue frio. Não, sabe o que dizia o meu avô? Quem não sabe fazer nada na vida, ou vai para a advogacia ou para o ator de teatro. Eu faço as duas coisas. É mesmo isso. É verdade, era o que dizia o meu avô. É direto. Estou-te a dizer que era o que dizia o meu avô. Eu mesmo puxei aí. É mesmo isso. Mas sabes que a mim, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que o tribunal aprova inicialmente. Em 2019. Porque é muito fácil eu estar a discutir agora esses factos. Mas em 2019, quais foram os factos apresentados? Porque na cabeça do juiz para aprovar o Adalberto, naquela altura, é porque tudo o que estava ali... E como é que de repente nós estamos a aprovar um facto em 2019 e outro facto em 2020? Vamos ser rigorosos também, não é? Não era apenas a candidatura do Adalberto que estava em causa. Era também do Raul Danda, de acordo com o acordo. Ou seja, e aquilo que estava em causa não era o Adalberto presidente. Estava em causa, era a legalidade do Congresso. Exatamente. Pronto. E isto é importante dizer, porque até pode parecer. Mas eu acho que isto tem que ser dito. Agora, vou-te dizer. E o que é que tu achas, por exemplo, de nós termos feito uma manchete sobre um subsídio de alojamento que era pago ao presidente da Assembleia Nacional... Gralha técnica. Ser uma gralha técnica. Foi publicado duas vezes em Diário da República aquele valor. Foi uma gralha técnica. E ninguém foi exonerado. Isso foi exonerado agora governador de algum sítio. Isto para te dizer que possivelmente terá sido uma gralha técnica. É o que te posso dizer. Ok, ok. Faz sentido. Eu fiz essa manchete de gralha técnica e se calhar foi também. Nós temos uma super equipe económica, não temos? Mas já ouvi. Eu já li isso em algum jornal. Não foi do nosso. Não foi do nosso. Temos uma super equipa nas finanças ou pelo menos uma boa equipa nas finanças. Não é com a minha? Não vamos misturar. Eu não posso falar desta. Estou a falar das duas anteriores que nós tivemos que lidar. Não, é porque eu já ouvi falar de uma super equipa, se é económica, se é financeira, não faz diferença no meu bolso. A minha pergunta é, porquê que eles não usam os super poderes? Porquê que nós todos os anos o orçamento tem que ser revisto e revisto? Quem é o estúpido? E eu posso te perguntar isso assim, até a ti. Quem é o estúpido que decide que, epá, o petróleo está a quanto? Está a 30. Põe a 40. Quem é que faz contas? Porquê que não põe a uma mulher? E aqui eu não estou a falar do ministro. Agora adiantei uma mulher. Não, eu estava a pensar... Por isso é que eu acho que isto anda mais certinho. Eu estava a pensar numa dona de casa. Porquê uma dona de casa consegue-te fazer um orçamento melhor do que esta equipa técnica? Olha, eu posso dizer, quando tu fazes o orçamento... Nós temos muitos problemas no orçamento. Muitos problemas e temos-se discutido e tem-se feito seminários de construir como é que se constrói um orçamento. E, na verdade, nós não temos orçamentos. Admite-se no cumprimento de um orçamento ou naquilo que é o ano, admite-se uma taxa de erro, sei lá, de 10, 12%, não é? Mas nós, sistematicamente, temos taxas em várias áreas num cumprimento de 60%, 65%. Como é que eu vou dizer? Isto depende um pouco disso. Mas tem a ver... Mas quem é que faz essas contas? O Vui, Vui? Pois não sei, eu não sou. A mim nunca ninguém me perguntou. Podia-me perguntar. Eu tenho lá uma equipa. Tenho uma equipa para fazer contas. É linear. Que isso é que incomoda. Estás a perceber? Porque as contas dão certo, não é? Não, eu já tive questões de sai o jornal, ligam para nós, lá vem o ministro, ou lá vem o diretor de comunicação do ministro, vai, 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 e a gente explica as contas. E ele vai, ele vai, passado, passado, depois deixa de falar, passado duas semanas passa por nós, está bom, está tudo bem. Estão em aquelas contas? Pois, está lá. Não, isto passa-se, não é? Isto passa-se. Agora, também tens de compreender que numa casa como a nossa, como é que é dizer, onde nós estamos sem fundos, o orçamento torna-se mais difícil de fazer, não é? Sem fundos? Agora, podíamos acertar mais vezes. Podíamos. De acordo. Estou de acordo. Eu posso te dar um exemplo, deixe-me só dizer por causa do petróleo, peço desculpa. Por exemplo, nós sabemos que todos os anos há uma parte da nossa produção que vai para a refinaria de Luanda. Sabemos disto. Que refinaria dá onde? Luanda, funciona. Não funciona a 100%, mas funciona. Mas há uma parte, mas é verdade. Estou-te a dizer. Há uma parte do petróleo, todos nós sabemos, que vai para a refinaria de Luanda. Isso não está no orçamento. Ou seja, depois, porque tu multiplicas, tu multiplicas barris de produção, que é praticamente igual à nossa exportação, que nós não fazemos stock, diremos uma diferença de 3, 4%, vezes o preço médio, e é esse valor que tu pões no orçamento. Mas tu já sabes que não vais acertar, porque desse valor tens que tirar o valor que vai para a refinaria, mas que nunca tiras. Talvez este ano, a gente tem insistido tanto neste ponto, que talvez este ano, neste orçamento, já se vá fazer um orçamento mais real. Por isso também nunca acertas, nesse sentido. Portanto, basicamente, um critério para ser um bom angolano é a esperança. É a esperança. É a fé. É a fé. É a fé. Tu não vês que o país tudo é na fé? É. Tudo é fé. Tudo é. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Como é que eu quero dizer? E isto, às vezes, é uma questão complicada, não é? Como é que eu quero dizer? Nós assinámos ontem, deixe-me só dar este exemplo, nós tivemos uma produção de diamantes, temos tido ao longo dos últimos anos, à volta dos 9 milhões de quilates, estou a falar de vendas, estou a falar de produção. Ok. Assinámos um acordo na sexta-feira com uma grande multinacional australiana, a Rio Tinto. Depois o Ministro disse que a gente agora vai produzir 14 milhões de quilates. E ninguém perguntou ao Ministro... Com capacidade. Mas ninguém perguntou... Não, ninguém perguntou ao Ministro em quantos anos é que isso vai durar, é daqui a 10 anos, daqui a 15... Como é que eu quero dizer? Nós temos esta fé. Como é que eu quero dizer? Está assinado. Nós compramos uns sapatos novos e vamos da pé daqui até ao sumbe. Estão a ver? É uma pouca ideia. Comprei o sapatinho novo, agora vou daqui a pé até ao sumbe. O Presidente tem... Nós vivemos um pouco de fé, na verdade, e isso na economia dá pouco certo, não é? Dá pouco certo. Eu não sei se às vezes as pessoas têm noção disto. Não têm noção disto. Só para perceberem o que é o espectro do país. E estou a falar do orçamento deste ano, não estou a falar do orçamento. E quando dizes deste ano é o de 2021? 2021. 2021. 2022 está agora. Não 2021. Só para terem uma ideia, nós gastamos no orçamento, ou seja, daquilo que é a nossa despesa, são 14,2 bilhões de coanzas. Atenção para quem nos está a ouvir. Por isso, com 3 zeros é mil, com 6 zeros é milhões, com 9 zeros é mil milhões e com 12 é bilhões. Também não sabia. Pronto. Não, 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 porque na América eu sou muito africano. Na América é com 9. O bilhão deles é com 9. O nosso bilhão é com 12. Eu não sei se tem, mas só para tu perceberes, são 14,2 bilhões de coanzas que a gente gasta, que a gente vai gastar, vai fazer em despesa. Mas destes, só 56% é que a gente vai gerar. Os outros 44% vamos pedir emprestado. Está no orçamento. Ou seja, nós temos um orçamento, nós prevemos gastar este valor. Sem o nosso dinheiro, sem... Mas nós só vamos gerar 56, 44% é... Alguém tem que dar. Vem de empréstimos. Uau. Hoje em dia, tu imagina a casa que a gente montou. Imaginemos, vamos dar um valor que todos entendam, um milhão de coanzas, um milhão de coanzas para que entendam. Deste um milhão de coanzas, tu gastas por ano, neste orçamento, 530 mil a pagar a dívida. Ou seja, por cada mil coanzas que tu gastas, porque tu tens, que vais gastar, 525 é para pagar a dívida. Mas entretanto já estás a fazer um orçamento em que mais 40% vais juntar à dívida. Isto pode parecer estranho, mas não é. Socorro! Destes mil coanzas, 510, destes mil coanzas, 525 são para pagar a dívida. Exato. Já só sobram 475. Desses 475? Desses 475, 90, gastamos em segurança e nas forças militares. Segurança, tudo o que é defesa e segurança. Ok. 90. No Lussati, mais? Sim. Nessas coisas. Ah, nessas coisas. Frívolas. Embora seja importante dizer que uma das coisas que o país evoluiu muito é que baixou muito as despesas de segurança. Isso também é importante dizer. Prendemos o Lussati, não é? Isso também é importante. Mas, como eu te dizia, em cada mil coanzas que tu tens, mil coanzas que tu tens, tu gastas 85, vou repetir, 85 em educação e 67 em saúde. E gastas 72 coanzas, 72 coanzas naquilo que se chama as atividades económicas, tudo o resto. Por isso, agricultura, indústria, transporte, etc, etc, etc. Esta é a realidade do nosso orçamento. Por isso é que o Presidente depois tem que passar o mandato a autorizar coisas para o Ministério das Transportes. Mas tu sabes depois como é que se faz? Tu sabes como é que se faz depois? Como é que quer dizer? São mil, não é? Estes 520 são para pagar a dívida. E então assume-se que, na verdade, o orçamento é só aqueles 475. E então, depois, vêm os órgãos de comunicação social pública dizer que gastámos 23. 3% no setor social e na educação. Não. Gastámos 6,8% do nosso, do que vamos gastar este ano. Que nem era dos 100% deles. 6,8% em educação e 5,6% em saúde. Estes são os números reais. Para que é que serve um jornal com uma expansão? Para não deixar passar isto em claro, obviamente. E não é a nossa ideia. Como é que dizer? Ninguém quer um país mau. Ninguém quer mostrar um país mau. Não isso tem causa. Mas nós não podemos viver de sonhos. Como é que eu ia dizer? Tu olhas para o desenvolvimento do país. Durante dois anos, enquanto tivemos este Ministro da Economia, um ano e quatro meses, cinco meses, era programas de televisão, comprar espaços nas principais. Tu olhavas para aquilo, parecia que o país estava a dar um salto, um desenvolvimento enorme. Tu sabes quanto é que cresceu a agricultura? O PIB, a contribuição, cresceu 4%. Ou seja, entendes? E passou-se esta ideia. E esses 4% também só aumentou por causa do Presidente, que de madrugada acorda e vai lá à fazenda dele, recolhe os nabos e as nabiças, traz para aqui para nós podermos comer enquanto vocês estão aqui, a curti-las, a curti-las. Mas entendes, é um pouco isso, não é? Tu preferes números porque números não mentem, não é? Ah, os números também mentem e também tem uma abordagem, a gente pode olhar para os números sempre com duas visões, não é? Vou-te dar outro exemplo, não é? Sairam agora as contas nacionais e saiu, e das contas nacionais, houve uma quebra do PIB do primeiro para o segundo trimestre, de 2,4%. Se compararmos o primeiro semestre deste ano e o primeiro semestre do ano passado, porque o PIB tem um valor, nós baixámos 2,2%, ou seja, há aqui uma baixa do PIB. Tu vês o que é que o Ministro disse e o que é que passou nos meios. Nós vamos crescer 0,2% até ao final do ano. Ninguém falou desta quebra do PIB que aconteceu. Exatamente. E então refugiaram-se onde? Bem, no período homólogo, comparando o segundo semestre deste ano com o segundo semestre do ano passado, sendo que o segundo semestre do ano passado foi o nosso pior PIB de sempre, porque tivemos problemas na produção petrolífera. Então comparámos isto com o outro e dissemos homologamente crescemos 1,2%, no final do ano e isto vai dar para crescer. Entendes? Nós gostamos muito. Os números têm sempre estas razões. Nós, por acaso, gostamos muito do Mediocre. Na altura em que houve as cenas no Afeganistão, nós aqui também andávamos aqui a questionar coisas. O quê? Queres ficar que nem o Afeganistão? Eu disse, nega, eu só quero que faças o teu trabalho, não é? Tipo, funcionário público, trabalha, mas isso dá trabalho. Isso é verdade. O doutor Feijó disse recentemente, e enquanto nós não estivemos aqui, ele, eu vou perguntando aos convidados, porque eu acho que é interessante, é uma reflexão para todos os angolanos. Aliás, o doutor Feijó é um bom convidado, não é? É, estamos à espera, conta. O que é que prejudicou mais a Angola? A corrupção ou a incompetência? E não vale a pena dizeres o MPLA porque é os dois e isso é fácil. A corrupção ou a incompetência? Não me vais agarrar na questão de política, que eu sou perfeitamente apolítico. Eu penso que é incompetência. É incompetência, não é? Penso que sim. É incompetência tem mais custos. Tem mais custos e cria a corrupção. Tem mais custos e cria a corrupção. Eu penso que é incompetência, sim. É incompetência. Eu acho que sim. Qual é a árvore mais sexy? É a que tem o tronco nu. Portanto, depois desta conversa toda, eu ainda tenho de te perguntar, aceitarias no atual contexto político um cargo público ligado à comunicação? Não, não aceitaria. Não aceitaria, não aceitei. Fui convidado e não aceitei. Não aceitaria. Vergonha, desculpa. Vergonha, desculpa. Não, porque às vezes as pessoas têm vergonha. Não, eu não tenho vergonha nenhuma. A minha vida, eu, como é que eu te vou dizer? Tu tens que ter convicções, se tu não aguentas. Já. Se não tiveres convicções. Vai estar sempre a saltar. Se não tiveres convicções, tornas-te alcoólico, drogado. Como é que quer dizer? Porque não aguentas. E o que me aguenta é as minhas convicções. E são aquelas que eu tenho. Aquelas que eu tenho, são estas. Eu não aceitaria um cargo público. Nem comunicação social pública. Não aceitaria. E não aceitei. É preciso que esteja. Tens limites morais ou éticos? Existe alguma notícia, alguma coisa que tu não abordas? Tenho, sim, senhora. Tenho, sim, senhora. Eu digo sempre à minha equipa, primeiro o país. Primeiro o país. Depois, como é que eu acho que nós devemos analisar quando dirigimos um jornal de locomocição? Primeiro o país. Temos que pensar primeiro no país. O que faz bem e o que faz mal ao país. E isto deve estar na nossa cabeça. Ou seja, e vou-te dar um exemplo, e aconteceu no Expansão, nós tivemos uma informação que poderia complicar as negociações com o FMI num processo de reavaliação e optámos, a nossa equipa optou por não publicar. Primeiro o país. Ok. Uau. Depois, as pessoas. Não quero ninguém a escrever coisas que não acredite. Não quero ninguém, na minha equipa, e a minha equipa conhece-me, a escrever coisas que não se reveja. E só depois é que vou olhar para a linha editorial do jornal. Resolvido esta questão. A questão do país e a questão das pessoas. Depois vou olhar para a linha editorial do jornal. Nunca vais trabalhar no jornal da Angola. Atrevidos. Já viram? Não, é assim que eu giro a minha equipa. Só por curiosidade. Aconselharias as pessoas a tomar a vacina? Claramente. E a comprar títulos do Tesouro. Também. O título do Tesouro continua a ser a melhor forma. Não é, quer dizer, o país não tem sítios para a gente aplicar as poupanças. E títulos do Tesouro continua a ser a fórmula onde cada cidadão pode rentabilizar mais o seu dinheiro sem risco, não é? Nesse aspecto a conselharia e a vacina também. A vacina, essas coisas de não tomar a vacina que não faz filho. Aliás, tem ali uma das nossas jovens, a mais nova do grupo, que também estava com essa história. Que não ia apanhar a vacina porque não fazia filho. O quê? Vamos lá dar a volta a isto. Esperma Angolano. Toda a equipa de expansão. Bani, estou a falar a verdade ou não? Toda a equipa de expansão está vacinada. Estou a falar a verdade, Bani? Só faltava a Bani? Ouve, esperma Angolano, nós vamos até o Dubai, rapaz. Todos têm vacina, obviamente, todos têm. Sabes-nos precisar quanto custou o Angosat e em quantos é que nós já vamos? Não, nós já vamos no segundo, não é? Ok. Pronto, isto posso dizer. Quanto custou, não sei. Não sei porque na altura todas essas contas, como é que eu ia dizer, foi estimado um valor à volta dos 200 milhões de dólares, mas todos esses valores dependem muito da questão. Agora, há um segundo que está a ser feito, que já tem toda a sua estrutura exterior, ou seja, o que é o ferro, tudo feito, e está, nesta altura, em França, a meter a componente tecnológica e, no próximo ano, no primeiro semestre, deverá ser lançado outra vez. Enquanto se mantiver este cronograma, não tenho nada contra, acredito nisso. Vais-me perguntar se o vi? Não, não o vi. Mas acredito nas pessoas que me disseram que é esta. Não, eu acredito, acredito. Acredito, estou-te a dizer que acredito. Talvez as pessoas não saibam, mas nós formámos uma geração de engenheiros espaciais de grande qualidade, que, não estando a trabalhar no AngolSat, já estão inclusivamente a trabalhar noutros países, noutras zonas, etc. Nós criámos uma equipa de profissionais adaptada para isso e, na construção que está a acontecer, ou seja, quando estamos a equipar, como já disse, a estrutura física, temos lá nossos. Eu conheci o chefe e mais alguns engenheiros, fiquei avanzado, gente muito bem formada, gente de topo, com uma linguagem, gente jovem, trinta e poucos anos, fiquei muito impressionado com aqueles engenheiros espaciais. Eu naqueles... Confias? Confio e dizia, pronto, podem levar o meu AngolSat, não há problema nenhum. Já reparaste que essas pessoas, as pessoas que realmente deveriam ser referência, não têm espaço? Pois... Porquê? Porque... Porquê que o mal vence sempre? Aqui parece-se boé filosófico, mas... Não, eu não acho. Como é que tem tanto power? Eu não acho, eu não acho, eu não acho isso. Nós falamos mais de gatunos do que pessoas que fazem coisas no país. E isso vai, tipo, há 38 anos. Pronto, coincidência. A minha pergunta é, o que é que nos faz estar mais confortáveis? Porque deve ser isso. Nós constantemente, todas as semanas no Expansão, tem um roubo. Não há todas as semanas um prémio. Mas todas as semanas aqui, existe alguém que faz alguma coisa. Eu não estou a dizer que o Expansão tem que ir lá. A minha pergunta é, como é que... Como é que, de repente, o nosso foco está tão na política e na porcaria que eles fazem, e não tanto em tudo o resto? Olha, duas coisas. Primeiro, o Expansão não noticia roubos, noticia desvios. Porque na linguagem financeira tratam-se de desvios. Desculpa, desculpa. Quem noticia roubos está ali, é o Laureano, do Novo Jornal. Nós noticiamos desvios ou não cumprimentos do orçamento, por aí fora. É outro nível, não é? É outro nível, não é? É só para não misturar as coisas. É só para não misturar as coisas que isto também é importante. Agora digo-te, nós temos uma geração... Nós perdemos, nós gastámos milhões em formação. Milhões de engenheiros em todas as áreas. Mandámos uns formados cá, outros que estudaram fora. E o que a gente vê e que eu vejo e que me custa, é que esta geração bem formada está a sair, está a sair embora. Há muitos anos está a sair embora, está a ir, está nos Estados Unidos. Tu hoje vais a Inglaterra, vais aos Estados Unidos, vais a Portugal, vais não sei a onde. Então, tens angolanos nestes pontos, em quase todos. Porquê é que eles não ficaram no país? Perguntas e bem. Porque não criámos condições. Ou seja, o país não criou condições para absorver os bons. Ok, ok, ok. O país não criou condições para absorver os bons. Eu acho que é mais isso. Portanto, os nossos políticos são uma merda. Os bons foram para a Espanha. Ah, voltou. Não, há sempre, há sempre. Não estou a dizer isso. Eu sei, eu sei, é a interpretação. Temos muitos bons aqui. Nós temos muitos bons aqui. Mas, de facto, o que tu dizes... Mas o país não criou condições para absorver os bons. O país não tem condições. O meu discurso há 5 ou 7 anos, para jovens que estivessem a estudar, é tens que acabar, tens que voltar. Porque eu cresci um bocado nesse sentido. Sim, sim. Eu hoje tenho vergonha na cara. Eu não posso dizer a um jovem que está a acabar agora, tipo, não, não volte, aqui não vens fazer o quê? Fica Uber aí, sei lá, mas... Mas nós temos que estimular que eles voltem. Como é que é dizer? Como eu vou-te dizer? A gente só consegue mudar o país se tivermos bons profissionais. E temos que estimular a vinda. E temos que ser todos. Há uma estratégia. Tu sabes que há aqui um problema. Como é que, na história, se tu analisares a história do mundo, como é que as elites se perpetuam no poder? É não dando educação às pessoas. Exatamente. Ou seja, são eles que têm acesso ao conhecimento. Sistemas básicos de educação muito fracos. Precários. As pessoas não têm condições. Eles pegam nos seus filhos, nos seus amigos. Mandam para fora. Põem-nos a estudar fora. Eles têm o conhecimento. Quando agressam, são eles que têm o conhecimento. São eles que mandam. Isto para te dizer o quê? Para te dizer que nós temos que aproveitar esses que têm o conhecimento, o máximo que puderes. Eu é o contrário. Eu, cada vez que vejo um angolano no Hospital do Coração, em Portugal, ou um engenheiro petrolífero nos Estados Unidos, digo, meu, anda, meu, anda lá, meu, é pelo país, vamos vestir a camisola. Nós todos lá somos capazes de mudar. Mas isso se calhar porque eu tenho 57 anos e não faço atenção hoje de ir abaixo de lado nenhum. Estás a perceber? Eu daqui, o mais longe que vou agora é o Namib. Estás a perceber por isso? Se calhar é por isso. Estás a ver? Mas entendo. Eu não tenho coragem, não tenho mais coragem de tentar convencer alguém porque... E agora que falaste da escola, tu começaste a tua profissão em Portugal. Sim, sim. E agora... Não, não por uma questão... Estava a estudar. E por uma questão familiar. Os meus pais divorciaram-se. Ok. E a mamã pegou nos filhos e levou. E porque o divórcio não foi uma coisa... Tranquilo. Muito tranquila. É. Nós também divorciámos-nos com a Espanha, mas já voltou, pronto. Estás bem longe daqueles tempos de estudante. Sim. Mas recentemente nós ouvimos que o Presidente assumiu que o sistema de educação era precário. Nós não tínhamos qualidade. Todos nós lhe pedimos há 30 anos. Exatamente. Como é que é que é que é que é? Exatamente. Não, mas foi preciso ele ser Presidente. Mas tu sabes como é assumir que o sistema é precário? Como é assumir? Assumir que o sistema é precário. É chamar a TPA e dizer... Não, assumir que o sistema é precário. Em vez de dar 8,6% do orçamento... 10,6%. Dar 18% ou dar 20%. Porque isso é a única maneira de mudar. E há aposta. Tem que ser nos professores. Nós temos que valorizar esta profissão. Ser professor. Nós temos que valorizar. Há um certo achincalhamento dos professores que me parece que não ajuda nada. Estás a perceber? Porque aquela ideia que se cria... Ah, qualquer pessoa que não tem nada para fazer vai para o professor, vai ali dar umas aulas e tal. Como é que dizer? Nós criamos esta ideia e esta ideia foi criada propositadamente também, como eu te digo. Eu acredito piamente que esta estratégia de educação não foi feita de forma... Estapafúria. Inocente. Inocente. Portanto, eu abocado os chameios de estúpidos, mas não. Eles são funcionais. Eles pensam nas coisas. Se é para coisas macabras? Não, espera aí. Vamos com isso. A questão aqui é essa. Como é que tu assumes, não assumindo, que o sistema é uma porcaria e depois a solução da tua equipa é aumentar as propinas? A minha pergunta é, como estudante, como é que tu... Que incentivo é que tu tens do Presidente da República a dizer, olha, a escola está uma merda, mas paga mais. Explica-me como é que isso é possível. Quem é o crânio, man? Quem é o professor? Quem é o aluno? Isso está tudo mal quando tens 111 universidades no país, acho eu, umas privadas públicas, dá quase 100. 111. Quase 100, não é? Isso está tudo mal. Se tu me disseres a mim que tens formação de qualidade... A formação paga-se lá fora, como nós sabemos. Sim, sim. Se tu tiveres formação de qualidade, se tu tiveres bons professores, se aquela faculdade te garantir, entre aspas, que se fizeres lá um curso, tens reconhecimento no mercado de trabalho, tens que pagar. Agora, tu não podes aumentar uma, ao mesmo nível, uma universidade de vão de escada que está ali a faturar aos alunos, toda a gente passa, e que depois quando chegam ao pé de nós... Não têm conhecimento. Não têm conhecimento. E uma faculdade que está empenhada em formar bons profissionais. Aqui tem que ser a divisão. A primeira divisão é esta. E, apesar de tudo este ano, mais dois institutos politécnicos, mais uma universidade aqui, mais outra ali, mas como é que eu ia dizer? Como é que nós estamos a licenciar estas universidades todas... Para depois o Tribunal Constitucional vir dizer, anula. Não, eu vou-te dizer que é o mais grave disto. Nós trabalhamos com empresários. Nós falamos com os empresários. Os empresários, eu não vou dizer os nomes delas, mas os empresários dizem-nos a nós que só há três universidades que recrutam quadros. Se não for destas três universidades... Nem querem saber. Nem olham para o currículo. Isso é o que nos dizem a nós. Então, mas temos 111. Então vai tudo para bancário. Vai tudo para taxista. Como é que dizer? Só para ter um curso universitário. Aqui há uma coisa que está mal. Ou seja, lá que está mal está, que as propinas se aumentam também, enfim, nestas condições está mal. E haver o mesmo valor para todas. Para haver o mesmo valor de uma universidade para o outro. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum nesse sentido. Tens filhos? Tenho. Tenho um filho chamado João André. E agora este meu último casamento trouxe uma filha chamada Joana. Ok. Como é que é ser caucasiano, angolano, em Angola? Opa, é giro. É. Às vezes tem coisas giríssimas. Tem coisas giríssimas. Agora já não é tanto porque, no fundo, as pessoas conhecem-me. Exato. Mas sei lá. Chegar à Lunda e pedirem-me o passaporte. Circular na cidade e ser sempre o mesmo a parar. Sei lá. Vai para a tua terra. Como é que quer dizer? Vamos correr com os estrangeiros. Passei por tudo. Mas é importante dizer que isto passamos todos. Não é? Ou seja, eu e o Matheus Gonçalves, eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho com o Matheus Gonçalves, que é uma pessoa que eu gosto. Nós saímos muitas vezes juntos para o estrangeiro, em coberturas. Se vamos para a Europa, o Matheus Gonçalves fica na fronteira. Se vamos para a África, fica com ele. Isto acontece, não é? Já, já. Mas isto é assim. Fiz. Eu cheguei à Guiné-Equatorial no cano 2013, não foi? 2013. 2013. Cheguei à Guiné-Equatorial, fui sozinho. Porquê? Porque Mateus Gonçalves e o resto da equipa estavam em Marrocos, e eu fui daqui direto para a Guiné-Equatorial de avanço, para montar as coisas. Eu cheguei à Guiné-Equatorial, puse o meu passaporte, Guiné-Equatorial, que agora faz parte da CPOP. Eu puse o meu passaporte em cima da mesa, e pegaram o meu passaporte e fugiram. Mas eles já foram aonde? E foram. E saem da fila. Não, nós já sabemos tudo. Não, tu mantens-te na fila, porque se tu mantiveres na fila, geras confusão, se geras confusão, tem que ser alguma coisa. Eu mantive-me na fila. Há bom mongoleta, aqui não me tiram, isso é que era bom. Diz lá, como é que é? Bá, 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 bá. E começamos a trocar palavras. Em farinense? Não, em espanhol, porque eles são espanhol. Eles são espanhóis. Vem de lá, senhor, e diz, não está correto? Em Angola, não há blancos. Opa, é tão bom ver que nós não somos os únicos ignorantes. Então, eu disse, tem um mapa da África. E eu disse, está aqui. E eu, lá lhe expliquei. Tem sul-africanos brancos? Tem. Está a ver que somos quase perto. Tem namibianos brancos? Tem. Está bem, era mesmo ao lado. Tem que ter brancos. É possível que alguém tenha ido fazer também ali, não é? Mas também é importante dizer que o país tem sempre solução. Eu levava o número do telefone. Levava o número do telefone. Na África. Na África. Se tiveres algum problema, não ligues para este número do telefone. E aquilo, enquanto foi ali, lá liguei para o número do telefone. Bem, tu não queres saber. Veio de lá o nosso representante. Oba! Eles andaram ali a correr do lado para o outro. Cada um pediu-me desculpa dez vezes. Jesus. E eu já com aquilo dentro a dizer, pô, o país funciona. O país funciona. O país funciona. O país está bom. Está. Estás a ver? Naquela altura do dólar a 100, 2012, que a gente tinha os molhos de notas. Opa, o país funciona. É verdade. Isto passou-se comigo na Guiné-Countorial. Top, top. Para fechar. Não, para fechar não. Nesse cenário, e porque tu és formado em gestão financeira, eu quero saber, se isto fosse, se o país fosse a tua casa, cinco, três a cinco dicas de finança para nos pôr num cenário, se calhar, autossustentáveis. Olha, a primeira dica era despedir uma série de empregados que não fazem a volta nenhuma, e motoristas, e como é que quer dizer? Era arranjar, na verdade, um número que fazia a casa funcionar, e não mais do que isso. É o primeiro passo. Ok. O primeiro passo. Porque quando diminuíram o governo, não diminuíram o governo. Não, o governo, se tu olhares, nós, enfim, essa é uma outra conversa, mas nós temos ministérios a mais, não é? Sim, claro. Como é que eu dizer? Nós temos muita gente a depender do Estado. Tu pegas no Orçamento Geral do Estado, e o Estado paga em ordenados cerca de 20% do seu orçamento. Estou a ver? Mas também tem militares, seguranças, tem tudo. Mas, estou a dizer, em ordenados tens, obviamente, um excesso enorme relativamente a isto. Depois, há um aspecto, e aqui eu defiro um pouco, talvez, daquilo que é a estratégia para o país, contrariamente àquilo que alguns defendem, e que defendem o FMI, que aí está, mas ainda bem que o FMI cá está, é preciso que se diga, esperemos que se mantenha, mas eu não defendo a austeridade, ou seja, eu acho que a gente para dar o salto tem que aumentar o consumo interno. Tens que arranjar de maneira que as pessoas possam comprar, para que o negócio de esquina possa ser rentabilizado, para que os pequenos negócios possam avançar. Eu sei que há gente que não gosta disso, mas foi o que o Lula fez no Brasil e tirou 10 milhões de pessoas da pobreza. E isto é, no fundo, o que eu acredito, é aumentar o consumo das pessoas, para que elas depois possam gerar pequenos negócios, pequenas coisas, etc, por aí fora. Agora, o problema é este, o problema é que tu tens que fazer isto de uma forma equilibrada, com os recursos que tens disponíveis. Não podes fazer isto querendo manter todas estas mega estruturas, quer manter todas estas gorduras, tudo isto, tu repara, tu olhas para aquilo que é a forma como estamos a gastar dinheiro. Nós temos, e isto também está no orçamento, nós tiramos uma verba para investimento, mas depois despesas correntes é uma coisa pequenina. Nós estamos a fazer o PIN com 95% do dinheiro do PIN é investimento. O que é investimento? É fazer escolas, fazer não sei o quê. E depois a despesa corrente, que está agregada ao investimento, é 5, 10%. O que é que isto significa? Significa que tu fazes a escola, mas depois não vais ter dinheiro para comprar a carteira, porque não está o orçamentado, nem tens dinheiro para pagar o professor. Aquilo que são as concepções modernas, dizem sempre que, num determinado valor, se tu queres meter 100 milhões numa determinada área, metes dois terços de investimento, um terço de despesas correntes. No mínimo, para as coisas poderem funcionar. O país até devia ter uma, devia ser menos, porque o país tem muita estrutura que não serve para nada. Exatamente. E, apesar disso, o país continua a comprar. Portanto, há uma certa onda consumista. Estás a ver? Nós é aquela ideia, enfim, aquela ideia que existia nas elites aqui há um ano, aqui há uns anos, não foi há um ano, aqui há uns anos, que era, vamos às compras ao Colombo. Lembra-se? Se metiam-se aqui no avião, no avião da sexta, iam às compras e voltavam. A gente geriu o país assim. E nós continuamos com isso. O que é que, qual é o problema? Falta o quê? Mete-se no avião e vai às compras. Depois aquilo vem, mas depois a cabeça do motor não anda, aquela não anda. O que é que falta? Mete-se no avião e vais às compras outra vez. Vás ao Brasil buscar os marqueteiros para ganhar as elites. Tu estás a distribuir tratores, agora agrícolas, já distribuíste não sei quantos. Mais de metade já estão parados. E manutenção. Ainda não passaram três anos. Ainda não passaram dois anos. Nós nem conseguimos comer os bons do chá. Oh pá, isso do chá tem uma graça. Nós acompanhámos esse negócio. Nós somos tão estúpidos. Não, nós, tu tens, tu tens aqui que, temos nós que combinar antes e fazermos um programa de comédia sobre estes assuntos que passaram no bem. Isto é um programa de comédia. Sim, sim, sim. Isto é um programa de comédia. Só de escolhas, escolhas mal feitas. Contando assim, depois do chá, o chá devia uma massa à gente. Iá. Devia uma massa à gente. Mas ninguém sabia. Ninguém. Só o Madeco fez o business. Ninguém sabia. É pá, o José Eduardo tinha emprestado cem milhões, acho eu, cara. Eu sou o valor. Cem milhões. É pá, o João Lourenço toma pausa e tal. E pá, 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 pá. E naquelas coisas. O do chá não sabia se este tinha dito àquele. Ok. Então vem cá e diz, É pá, naquela dívida de cem milhões e tal. Cem milhões? Cem milhões. Pois, mas nós, como sabe, somos um dos países mais pobres. Não podemos pagar. Temos cornos. Temos gado. Podemos pagar em gado. E ele vai falar com os homens dele. Olha, está aqui um gajo que parece que nos deve um dinheiro e quer pagar em bois. É claro que a linguagem é, é pá, antes isso que nada, antes isso que nada, venham lá os bois. Esquecendo-se que só o custo de trazer os bois, porque, estás a ver, para já os bois vinham a pé, vinham a pé do chá, é verdade, até à fronteira do Quénia, dos camarões, vinham a pé. Depois, aí é que eram, aí já começava a nossa responsabilidade, alugámos uns caminhões, trazíamos os bois, até ao mar embarcávamos. Ou seja, nós gastámos dinheiro nos caminhões, gastámos dinheiro nos barcos, gastámos dinheiro nos testes, gastámos dinheiro em tudo. Estás a dizer? O gajo do chato fez um brilharete, fez um brilharete e disse aos amigos, e disse aos amigos, estás a ver, já pagámos esta. Vamos lá ver. Epá, devem ter proposto mesmo a Nigéria, mas como a gente não tem notícias, a Nigéria não deve ter aceito o negócio, não é? Mas, entendes, é isto que o país tem que perceber. Isto é uma história, depois, os bois chegaram aqui, porque, enfim, uns vinham com doenças, outros que não, outros que não sei o quê, e pronto, e os bois quinaram todos. Mas, além dos bois terem quinado, criaram aqui uma grande confusão, que foi entre os que queriam ficar com os bois e os que não queriam, os associadores. Os criadores do Sul e os criadores do Norte e o Ministro, pagaram-se todos. Só trouxe problemas, está a dizer, é daquelas coisas que só trouxe problemas. Problemas e dinheiro não serviu para nada. Hoje, bois do chato, há nas fotografias. Se quiseres, a gente tem. Mas nós temos, mas há várias, sabe? Há aqui histórias, histórias que têm. Qual é o canal preferido dos Dálmatas? O canal de televisão? Aqui, o que a produção escreveu é, qual é o canal preferido dos Dálmatas? Não sei. É o canal da mancha. Ah, o canal da mancha. Senhoras e senhores, este foi o João Normando. E agora vocês batem palmas. Temos questões? Tem, tem sempre. Tem sempre um, mas depois vai ser dois, depois é três. Tranquilo. Não faz questão complicada, não? Que eu levantei às quatro da manhã, já fiz quatro horas de rádio e já fiz seis horas de expansão. Vai lá. Pode falar? Não, não, então toma. Boa noite, João Armando. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer tremendo estar a lhe ouvir. É assustador e ao mesmo tempo libertador. E também engraçado. A minha primeira pergunta é, quando estava a escrever o artigo sobre contracensos, qual dos contracensos mais lhe irritou? Aquilo não é de alguém que está irritado. Aquilo é de alguém que já passou essa fase, não é? Já me irritei. Agora não me irrito. Agora acho um contracenso. Como eu próprio escrevi no final, eu já estou naquela fase que acho que é um contracenso, achar que aquilo são contracensos. Eu queria explicar uma coisa também, que às vezes me pergunto, mas eu digo-lhe. O editorial do jornal é sempre a última coisa a fazer, e eu confesso-vos que não trabalho o editorial, ou seja, que não ando a semana a pensar. Não trabalho o editorial ao longo da semana, quando o destaque está feito. As aberturas estão. A Isabelinha já me diz assim, está a meio jornal revisto. É nessa altura que eu vou escrever o editorial. E é escrito de uma vez só. Ou seja, é escrito em 20 minutos, no máximo. E é todos eles que são escritos assim, de uma vez só. Eu passo uma vez, só para ver erros de português que está tudo, passo à equipa. A equipa faz exatamente o mesmo, vê se há alguma contradição, pode haver algum dado que está mal, e publicamos. O editorial... Por isso é uma coisa assim, não julguem lá que é uma coisa, enfim, como uma vez me disseram, com essa mensagem, tu andaste a pensar nisto e tal. Não, não tem nada disso, esqueçam. É feito desta forma. Tens mais uma pergunta, não é? A minha pergunta é, dentro da pergunta dele, o editorial acaba por ser que é um wrap-up. É o que me apetece. É o que te apetece. Ah não, com toda a sinceridade, é o que me apetece. Boa, boa. E é o meu estado de espírito também. Ok. Eu tenho, infelizmente, esse espaço dá-me essa liberdade. Dá-me essa liberdade, eu agradeço. Temos mais alguma questão? Temos mais uma questão aqui. Boa noite, João. Boa noite. A primeira questão, falou que já nada me unica. A seleção da Angola não causa nada. Como é que sente ao ver a seleção a jogar? Às vezes irrita-me. Sabe, a seleção da Angola irritou-me piamente. Um dela me irritou mais, eu vou lhe contar. África do Sul, Cano 2013. Cano 2013 na África do Sul. Nós estávamos a cobrir os jogos. Estávamos a fazer para lá com os jogos. Fiz 900 quilómetros. Cruzei aquela África do Sul até Porto Elizabeth. Para ir fazer um jogo da nossa seleção contra Cabo Verde. Chegámos lá, lá vamos 2-0 e fomos eliminados. Eu fiquei... Passava o empate. Levar-me de breve. Aí foi onde verdadeiramente me irritou a seleção. Mas a gente sofre muito com a seleção. 4-4, não é? Eu estava no estádio. Eu estava no estádio e fiz esse jogo também. Fazia parte da equipa da LAC. O 4-4 tem duas explicações, não é? Uma é a soberba. E a soberba dá-nos cabo da vida. Quando nós achamos que estamos... A soberba atira-nos ao chão. E o que nos atirou ao chão foi a soberba, não é? A ganhar 4-1, o nosso selecionador mete dois avançados. Não um, mas dois. E diz ao banco, vamos fechar o caixão. A soberba. Esta soberba é muito perigosa. Mas, se antes do jogo, com o Mali, com aquele Mali, me tivesse dito a mim... Que ia ficar 4-4. Fia ficar 4-4 e pronto, eu aceitava o resultado. Ok. Entende? Mas quando viste o 4-1 achaste que podia ser melhor, não é? Claro, obviamente, obviamente. Mas vou-lhe dizer, foi dos momentos mais... Emocionantes. Para mim. Eu não esqueço aquele jogo, não esqueço a inauguração do 11 de novembro. Foi dos momentos mais emocionantes da minha vida. Sabe que quando nós estamos a trabalhar, nós não nos podemos deixar emocionar muito. Porque a voz não pode faltar e a gente está numa coisa desportiva. Mas eu lembro perfeitamente que quando acabou a transmissão, ou quando eu saí da transmissão, eu chorei. Só me lembrei do meu pai. Chorei muito naquele dia. E nesse... Desculpa, Tiago. Vai ser a... Se usás o microfone... Ok. Nesse sentido, quando diz que foi um dos momentos mais emocionantes, e o que é que tem a dizer do golo do Aquá, no Ruanda? São dois momentos... Mas não estava lá. Mas são momentos impressionantes. Como é que eu ia dizer? Angola mudou-se para a Alemanha, não é? Ninguém que esteve no Mundial mais vai esquecer, não é? No primeiro dia em Guelzerkishan, não havia Muamba. O Riquinho diz, não tem problema que eu vou comprar um restaurante para a gente fazer Muamba. E a verdade é que no segundo dia já havia Muamba, não é? Isso para vos dizer que... O Riquinho até hoje anda no WhatsApp a pedir para lhe pagarem as dívidas. Olha só a influência. Nosso primeiro influencer. Mas para vos dizer, quem foi à Alemanha nunca esquece. E Angola teve uma prestação brilhante na Alemanha. Primeiro jogo contra Portugal, que era uma seleção já de... Um igual, dois um. Não. Aos cinco minutos, é a primeira vez que eles lá vão, fazem um zero. E a... Estás a ver? Mateus Gonçalves para mim. Vou-me embora. Vou-me embora. Isto vai ser uma... Vamos sair daqui humilhados com Portugal ainda por cima. Nada. Um zero apenas. Só sofremos aquele golo. Depois defendemos muito bem. Na segunda parte passámos o ataque. Fizemos uma belíssima... Belíssima. E depois empatámos com o Irão. Empatámos com o México. Fizemos um belíssimo campeonato. Estivemos a um passo. De passar. De passar. Fizemos um belíssimo campeonato. Todos aqueles jogadores, eu não esqueço. Dos jogadores que deram tudo o que tinham e o que não tinham. Na verdade, dizia-se muito que o apuramento podia ter sido por acaso. Eles chegaram ao Mundial e provaram que não foi por acaso. Foi o momento mais alto. Quatro meses depois. Não só se estão recordados ainda com o professor Oliveira Gonçalves. Começa o apuramento para o Cano. Perdemos 3-1 em casa com o Benin. Lembra-se? Mas aquele foi um momento especial. Um momento especial. A nossa participação no Mundial de Futebol. O rock toca as manhãs na LAC? Ora, eu vou-te contar uma coisa que talvez não saibas. Eu gosto de rock. Cresci. Por influência de todos. Deu próprio e da minha família que está à minha volta. E quando eu fui fazer o Táxi Amarelo, no primeiro dia que fui para o ar, eu peguei na seleção musical e assumi. Eu tenho todos os discos que vocês ouvem no Táxi Amarelo. Eu tenho os discos. Físicos? Físicos. Eu levo os meus CDs. Todos os dias levo os meus CDs. Não utilizo arquivos digitais ainda. Sou velho, não é? Tenho 50, 100 anos. Mas eu fiz essa seleção e a primeira música era Rolling Stones. E era toda rock. E eu lembro perfeitamente quando aquilo acabou, o primeiro programa, a minha diretora chamou-me e disse-me qualquer coisa como o João Correio Bem. Gostámos da dinâmica da informação, etc. Mas temos que olhar um pouco para aquilo que é a própria música. E eu perguntei, mas vem amanhã ou... E a verdade é que, na altura, como vocês sabem, foi um baque muito grande, em 2019, porque não se passava rock assim nas manhãs. Ninguém falava em cima das músicas. Eu comecei a falar em cima das músicas. Hoje toda a gente fala na rádio em cima das músicas, como sabemos. E na altura não se falava. Muita gente que me atacou. Os mais tradicionais da rádio. que não se falava, porque o trabalho criativo do compositor, com alguma razão, possivelmente ou não, e acabou por resultar e ficou a imagem. A música que eu passo no táxi, e eu não passo só rock, vocês sabem, tem a ver com aquilo que eu gosto. E eu seleciono todas as manhãs, antes de sair de casa, eu levanto-me com tempo para isso, todas as manhãs antes de sair de casa, olho para os meus CDs. Tenho alguns, alguns CDs, como devem calcular. Às vezes estão assim muito confusos, que as minhas irmãs arrumam quando eu saio, quando eu saio do país elas arrumam aquilo, mas estão, tem pilhas de CDs, e eu olho e digo, não, hoje apetece-me ouvir isto? Apetece-me ouvir aquilo? Apetece-me ouvir aquilo? Apetece-me ouvir aquilo? E é o que vai. Nunca teve, como é que é dizer, um critério neste sentido, olha, hoje vou pôr este, vou pôr aquele, já pus cada música. Como é que é dizer? Eu próprio, houve alturas que passei músicas, que hoje olho e digo, mas que músicas que eu passei? Mas naquela altura sabia-me bem. Há uma música do Tiviré, que eu adoro. Lá na rádio ninguém passava a música do Tiviré, mas eu, aquela música, não vai-me explicar porquê que eu gostava da música, nem eu consigo explicar a mim próprio, mas era uma música que eu utilizava, e a verdade é que com o tempo, há outras rádios vão pegando e aquilo vai andando. Há outros, há uns que não passam, não gosto, não passo, não gosto, não passo. Independentemente disso sinto muito, eu sei que é uma posição egoísta, estou a trabalhar para os meus ouvintes, mas eu acredito que a rádio feita com emoção, feita estando lá, as pessoas sentindo que a gente está ao lado delas, as pessoas têm que sentir que a gente está a fazer com coração. Fazer com coração é também a música, é também as palavras, e é assim que eu tento fazer rádio, por isso as músicas que eu passo no táxi, se está a passar no táxi, eu gosto da música. Daqui a três anos posso dizer, mas que raio de música que eu passei. Mas naquele momento era todo mundo. Mas naquele momento eu gosto. Já passei cada charupada, não foi só rock. Mais alguma questão? Por favor. A influência do teu pai na tua maneira de ser? Só para gravarmos? Qual é a influência do teu pai na tua maneira de ser, na tua maneira de estar, na tua maneira de trabalhar, na maneira como apresentas as coisas? E com a coragem com que apresentas? Olha, eu posso dizer que eu tive uma altura da minha vida zangado com o meu pai, sabes? Por causa do divórcio. Zangado com o meu pai. Depois, aos 18 anos, comecei a fazer as pazes com o meu pai, aproximei-me do meu pai, mais. E com o tempo e com a vida, enfim, eu lembro perfeitamente que no meu primeiro divórcio, foi para Luanda que fugia, para o pé do meu pai, não é? Foi para aqui que vim. Eu tenho um grande respeito pelo meu pai. Eu ouço histórias do meu pai que me orgulham. O meu pai não era comparável. Não era mesmo. E toda a gente me diz isto. E hoje, quando eu ouço algumas pessoas à minha volta a comentarem, epá, não vale a pena isso com essa conversa para ele, que ele é filho de João Abel. Isso enche-me de orgulho. Uau! Isso enche-me de orgulho. Então, já agora eu quero juntar, não é? Eu, quando passo a pergunta, é provocatório, porque isto é fotocópia. E o João Abel foi jornalista, foi radialista, foi bancário. Foi mais, foi banqueiro. Foi tudo e mais alguma coisa. E o João é fotocópia do João Abel das Neves. Sou um bocadinho mais alto, não é? Olha, é engraçado, já que estamos numa dessas, eu recebo aqui muita gente. Muita gente. E todos os dias eu partilho com o meu pai. Portanto, olha, o teu está assim, não sei o quê. E hoje, partilhei como partilho todos os dias. Eu vou ler o que ele escreveu, porque ele nunca me responde. Ele tem vergonha de mim, eu também teria. Agora quem tem vergonha sou eu. Não facilite-se. E os velhos, às vezes, acham o que mandam na nossa vida. Exatamente. Por favor. O Gustavo Costa. Não, é só por... E eu acredito que a mensagem dele, não sei, mas eu conheço o meu pai. O meu pai normalmente dá-se com pessoas mais velhas. Portanto, se calhar nem é por tua causa, é por causa do teu pai. Por isso é que eu... Dizem assim, é ótimo. É ótimo. O meu pai não acha ótimo nada. E ele escreveu assim, João Armando é ótimo. Então, eu fiquei espantado. Porque eu estou-te a dizer, eu já entrevistei gente... Espera aí, alto lá. Mas não era ótimo, está-se a ver? Mas é que é diferente. Olha, João, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação. Eu sou o primeiro doutor João. João, eu e o Renato temos aqui esta já, aqui na... Entalada. Calada na garganta já há algum tempo. O João acha que ainda estará vivo para ver o fim da maldição de Bela Gutmann? Ihhh... És benfiquista? Sou. Benfica! Vivo do Oriente! Agora dá-lhe, agora dá-lhe. Não, há coisas que eu sou e não tenho nenhum receio. Sou do Benfica e sou do Petro. Isto, para mim... Foi assim que me fiz. Mas, eu acho muito difícil, ainda mais, da forma como o mundo está a caminhar, não é? Em que já não há muito espaço para clubes com orçamentos abaixo dos 800 milhões serem campeões europeus. Eu acho muito difícil que o Benfica volte a ganhar uma Liga dos Campeões, como acho muito difícil que um clube fora dos quatro grandes campeonatos possa ganhar uma Liga dos Campeões nos próximos tempos. O último foi o Porto, como sabemos, fora destes quatro campeonatos e acho muito difícil que isso volte a acontecer. E já foi há 20 anos, não é? Acho muito difícil que volte a acontecer. Senhores e senhores, João Armando. Temos mais? Não, não, para, para. Eu peço-vos desculpas, mas vamos só, mais uma questão. Pronto, vão ser duas. Está ali. Está ali em cima. Pronto, pode, a primeira das mulheres. Não há problema. Ok, como quiser. Podem perguntar que eu respondo a tudo. João Armando, boa noite. Boa noite. Bom, desde o surgimento do táxi amarelo, muita coisa subiu, subiu o preço do combustível, subiu... vá. Só não subiu o meu salário, do resto subiu tudo. Natural. Ok. Mas eu queria saber se o custo do sorriso também subiu. Ah, não. Como é que eu quero dizer? Vocês conhecem-me, não é? Eu sou otimista por natureza. Eu passei momentos complicados na minha vida pessoal e nunca se refletiu no táxi. É porque quando chega ali e senta, tem uma luzinha, sabe? Porque é você que põe a luzinha a funcionar, carrega, a luz acende, tudo passa. Seja cansado, esteja cansado, muito cansado, pouco cansado, esteja com problemas, tudo passa. E a rádio, da maneira como eu a faço, é uma rádio que é tudo de dentro. Porquê? Porque não temos ninguém. Bem, eu acredito que há pelo menos quatro pessoas a ouvir. As minhas duas irmãs, a minha mãe, etc. Mas, mas a gente não tem noção. Está a falar para o infinito. Para um técnico. É por isso que eu, por exemplo, tenho uma excelente relação, como vocês sabem, com os técnicos que trabalharam comigo. E o Manuel Catelina é meu irmão. Nicolau Lunda, meu irmão. Como é que dizer? Todos eles. Porque é um trabalho a dois. E não temos reações das pessoas, não é? Eu às vezes digo aqueles disparados todos. Às vezes falo de coisas mais sérias, tento fazer explicações mais sérias. Mas eu não tenho a noção se as pessoas estão a entender ou a perceber, não é? E esse é um desafio que é interno. Por isso, se a gente entra numa posição destas, com uma água, com problemas, etc. Não consegue fazê-lo, não consegue fazê-lo. A última questão. Boa noite, diretor. Boa noite, Tiago. Boa noite. Bem, eu queria saber, João, o João é jornalista já há muitos anos e mentoria vários jovens. Eu sei porque sou uma das jovens que foi mentoriada pelo João Armando desde o primeiro dia que eu pensei em entrar para a profissão. Peço desculpa, peço desculpa. Não, não é graça, não é. Eu queria saber como é que olha para esta nova geração de jornalistas. Eu acho que esta nova geração é uma geração que, infelizmente, não foi, não teve uma tão boa preparação, mas com pessoas valem muito mais do que a antiga geração. Dão muito mais atenção a questões como a moral, como os valores, como os princípios. Eu acho que esta nova geração é mais difícil de moldar. A geração dos 30, 40 já se venderam 10 vezes, pelo menos. Há 10, 15, não quero exagerar. Eu penso que esta geração, a tua geração, a geração dos 20, 25 anos, tem alguns problemas de formação. A culpa não é vossa, é o sistema de educação do país. E esse é o nosso trabalho de limar, é tentar melhorar, mas são muito mais convictos. Leram mais, já não se deixam influenciar da mesma maneira, seriam incapazes de fazer determinadas coisas. Aquilo que eu disse aqui, não é? Que tu sabes que eu não quero ninguém a escrever algo que não acredite. Eu acho que esta nova geração, embora menos bem preparada porque não teve isso, é uma geração que eu acredito. Acredito, obviamente. Eu acredito nesta nova geração. O país tem um problema, como sabemos, de guerra de gerações, não é? E essa guerra de gerações, enfim, não faz sentido nenhum. Um gajo que é mais velho não sabe mais, só tem mais experiência. Atenção, não vale a pena. Fez mais merda, às vezes fez mais merda. Sim, não vale a pena tentarmos aqui dizer que o mais velho... Tem mais experiência. Tem mais experiência. Mais velho, mais idade só dá para atento na tropa. Não dá na vida, não é? Na tropa é que é, ao fim de 3 anos, para aí, para os 2 anos, para aí, para lá, não. Aqui, na vida não é assim. Na vida não é assim. Há pessoas com 60 anos que têm uma enorme experiência e que ainda não aprenderam a fazer o básico da sua atividade. E nós temos jovens diferentes. Eu acredito muito na nova geração. Acredito muito, e já disse, contrariamente aqui ao Tiago, eu quando os vejo lá fora, anda para a terra, vamos lá, levar isto para a frente. Eu acredito. Eu acredito na nova geração. Eu já tenho vergonha na cara. Senhoras e senhores, João Armando, muito obrigado. Muito obrigado. João, muito obrigado mesmo pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.